Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Beleza? Eu espero que tudo bem. Comigo tá tudo jóia, graças a Deus. E, galera, hoje eu trago pra vocês um macete pra lá de sensacional em Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok, tá? Como vocês já podem perceber, só funciona pra quem tem a DLC, tá? E mais tarde eu vou trazer um outro macete pra quem não tem, tá? Primeiro, o que que tá rolando, cara? Tá rolando um macete de material de criação infinito na última versão do game. Um farm que você pode fazer até cansar pra poder upar toda e qualquer arma, toda e qualquer gear, né? Pro último nível, que é o nível agora divino. Nós já fizemos um vídeo no canal. Se você ainda não viu o porquê, você que tem Dawn of Ragnarok, né? Por que fazer o upgrade pra divino, dá uma olhada nesse vídeo que lá eu explico certinho a importância disso dentro da DLC, tá? Se você ainda não tem a DLC, tudo bem, não tem problema nenhum. Logo vem outro vídeo pra te ajudar também a formar umas coisinhas bem interessantes. Mas por hora eu quero falar com a galera que está com a expansão, beleza? Peço pra vocês que já deixem aquele like trucidador que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives. Quem sabe você gosta, né? Se você gostar, vai ser um prazer enorme ter a sua companhia aqui comigo todos os dias, tá? Bora lá! Galera, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, né? Eu quero falar pra vocês que eu estou fazendo esse teste na versão de Playstation 5, na última atualização, que foi aí a versão 1.050.100. Vocês estão vendo aqui, né? Então eu peço pra vocês que quando fizerem esse procedimento, coloquem um comentário no vídeo, tá? Por favor, Calil, eu fiz na versão de Playstation 4, na versão de PC, na versão de Xbox... Não precisa nem colocar aqui a versão da atualização, mas coloca pelo menos o dia que você fez e em qual plataforma pra que a gente possa saber se está funcionando ainda ou não. Pode ser que a Ubisoft corrija isso. Geralmente ela faz as correções, né? Ou não. A gente não sei, né? Vai que... Sei lá. Mas enfim, aproveita fazer, porque é ilimitado. Você vai conseguir upar, repito, todas as suas Gears pra Divino e vai sobrar. Bom, como que funciona? No que consiste isso aí? Eu vou mostrar pra vocês, galera. Basicamente, os itens que nós temos como Divinos, né? Nós vamos continuar tendo eles como Divino, mesmo rebaixando a classe deles. Não sei se vocês sabem, mas quando você rebaixa a categoria, a classe de uma Gear, né? De uma arma ou de um traje e tal, de uma peça de traje, você ganha esses recursos aqui, ó. Couro, minério de ferro, tecido, titânio. E no caso das armas e das Gears, né? Divina, nós ganhamos também lingote de platina quando a gente faz aí o rebaixamento, né? Quem comprou a Dawn of Ragnarok tá ligado que automaticamente, quando você fez isso, todos os itens de loja, sejam comprados no Reda ou na loja mesmo oficial do jogo, eles foram upados automaticamente pra Divino. Então você pode estar utilizando qualquer uma dessas Gears pra poder fazer o seu farm, tá? Ah, Kalil, eu só tenho uma. Pode usar só essa uma. Puta, eu tenho o conjunto completo e armas completas. Pô, melhor ainda. Não importa, tá bom? Eu vou usar aqui como exemplo, sei lá, mano. Eu tenho traje... Eu tenho vários aqui, mas eu vou pegar... Sei lá, mano. Ó, vou pegar o Jormungandr, beleza? Ó, estou com o Jormungandr, todas as minhas peças dele, vocês podem ver aqui, ó, são peças divinas, certo? Vou pegar um arco aqui também Divino, qualquer um, que é de loja também. Vou pegar qualquer arma, sei lá, mano, ó. Essa daqui é de loja. Deixa eu ver aqui, ó. E esse escudo também é de loja, beleza? Estou com todas as minhas armas, tudo divino, ok? Beleza. Então vamos lá. Eu vou começar aqui na Inglaterra, lá no Gunner, beleza? Então eu vou colocar aqui na... Deixe-me ver seus serviços. Vocês estão já acostumados como que funciona, né? Beleza. Tá vendo aqui, ó? Estou todos com os meus equipamentos divinos e tal, beleza. Eu vou na segunda opção, que é rebaixar equipamento. E eu vou rebaixando todo mundo, ó. Já começa a dropar ali do lado, vocês estão vendo, ó? Titânio, couro, minério de ferro, todo mundo. Ó, tá vendo lá? Titânio, couro, minério de ferro e lingote. Mesma coisa. E você pode fazer com tudo o que você tiver de divino, cara. Tudo, tudo. Pode rebaixar todo mundo. Não dá nada. Vai embora. Cara, eu tenho um pacote de coisas divinas aqui. Show de bola, velho. Melhor pra você. Vai rebaixando todo mundo. Se eu olhar agora no meu inventário... Saca só. Todos os itens que antes eram divinos, voltaram pra Mítico. Se eu olhar aqui na bolsa... Olha só. Subiu pra caramba meus itens aqui. A questão... O pulo do gato tá agora, pessoal. Se eu for pra Svart of Heine de novo... Se eu for lá na Valca tomar o suquinho do Belele e voltar pra Svart of Heine... Saca só o que que acontece. Cheguei. E agora eu vou lá no meu inventário. Todo mundo tá divino de novo. Todas as peças que eu tinha rebaixado, elas chegam de novo em Svart of Heine como divino. E aí, o que que você faz? O mesmo procedimento, cara. Vai em qualquer abrigo. Vai em qualquer ferreiro. Chega lá e rebaixa tudo de novo, cara. De novo. Você vai fazer isso quantas vezes você quiser, mano, até cansar, olha lá, vou em rebaixamento e começo outra vez Olha aí, por algum motivo, diferente do que acontece na Inglaterra Aqui, no momento que você tá fazendo isso num ferreiro de abrigo Ele não vai mostrando pra você os itens ali do lado, né, em tempo real, sendo dropados pra vocês Mas depois que vocês saírem, né, da opção aqui, você vai ver que ele vai aparecer na tela, tá? Lá na Inglaterra, lá no Gunnar, ele mostra em tempo real, mas não importa, o importante é que tá funcionando, ó Fiz de novo em todos os gears que eu tava vestindo, vou fazer em outros também porque eu não quero perder tempo, tá ligado? Ó, vou lá Galera, até então eu tenho feito com vários itens de loja, seja de reda quanto loja mesmo real E tem funcionado Se não funcionou pra você, comenta aí, mano, ó, Calil Testei na plataforma tal, no dia tal e não está funcionando mais Beleza, eu vou procurar saber e se realmente naquela plataforma não estiver funcionando Eu faço outro vídeo avisando ou caso tenham corrigido, né? Tá vendo? Fiz tudo, vou sair, ele vai aparecer ali na tela pra mim as coisas que eu ganhei Os itens de criação, ó lá, tá vendo? Mano, é uma porrada, velho, olha lá Aparece tudo de uma vez Olha, olha o minério de ferro, velho É muita coisa De novo, próximo passo Vou no mapa Venho aqui em despertar Porque daí eu vou voltar lá pra Inglaterra Cheguei na Inglaterra, se eu olhar novamente aqui, o meu inventário, todo mundo tá divino E os itens que eu peguei continuam aqui Continuam aqui Vamos correndo lá pro Guna Galera, é quase que certo Que isso aqui vai ser corrigido, tá? Quero agradecer, né? Todo o pessoal que mandou mensagem pra mim Mostrou e falou Pô, Calil, ó Faz aí e tal Obrigado, viu, pessoal? Obrigado Principalmente aí o maninho É Diego ou o Diogo, se eu não me engano Que mandou até mensagem no meu WhatsApp Calil, olha aqui Faz, pá, não sei o quê Traz vídeo pra gente Então tá aí, mano Obrigado por terem me avisado, tá? Então, ó Todo mundo divino de novo E eu repito o procedimento, cara E como eu falei pra vocês Aqui vai dropando em tempo real ali do lado, ó Aqui na Inglaterra, né? Galera, esse é o macete do gato pra quem tem Dawn of Ragnarok Calil, e qual a consequência disso? Pra que eu tenho que fazer isso? Bom, com esses materiais você consegue upar todas as suas gears, né? Todas as suas armas ou suas armaduras pra nível divino Com essa porrada de lingote de platina, né? Você vai conseguir tá upando praticamente Praticamente não Você vai conseguir upar tudo que você tem pra última classe Liberando as runas específicas de Odin e assim por diante, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês Comentem nesse vídeo se você achou esse macete interessante Esse glitch interessante É uma falha do jogo, tá? E repito Faça antes que corrijam, tá bom? Pessoal, é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Se você, né? Se sentir à vontade e confortável com isso Peço que me siga nas redes sociais Pra que a gente possa conversar lá também nos bastidores Tá passando aqui embaixo Tem link na descrição Vai ser um prazer ver vocês lá, tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau.